LB Divulgações, o moral de Tajiba, Bahia Quem lê a palavra tem discernimento Quem lê a palavra também tem conhecimento Quem lê a palavra tem discernimento Quem lê a palavra também tem conhecimento Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder A palavra tem poder, tem poder, tem poder, tem poder Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, a palavra tem poder Se você crê na palavra, joga a mão pra cima aí, ó Aleluia! Quem lê a palavra tem discernimento Quem lê a palavra também tem conhecimento Quem lê a palavra tem discernimento Quem lê a palavra também tem conhecimento Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Acima! Vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Vou lê, vou lê, vou lê, a palavra do meu Deus Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder A palavra tem poder, tem poder, tem poder, tem poder Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder A palavra tem poder, tem poder Tem poder, tem poder, tem poder A palavra tem poder, tem poder Tem poder, tem poder, tem poder Tem poder, tem poder Jesus Cristo tem poder Amém! O nome de Jesus tem poder LB Divulgações, o Moral de Itajipa, Bahia Aquele que está comigo Conhece o meu coração E sabe tudo o que se passa dentro dele E aonde estiver meu coração O meu tesouro hei de encontrar Jesus, minha maior riqueza Nele posso confiar A alegria de estar com ele Com nada sei que posso comparar Jesus é o meu melhor amigo Vem comigo agora Vem! Oh, oh, oh Jesus é o amor A ele toda honra A ele toda glória A ele todo louvor Oh, oh, oh Jesus é o amor A ele toda honra A ele toda glória A ele todo louvor Aquele que está comigo Conhece o meu coração E sabe tudo o que se passa dentro dele E sabe tudo o que se passa dentro dele E aonde estiver meu coração O meu tesouro O meu tesouro hei de encontrar Jesus, minha maior riqueza A beleza, minha maior riqueza Nele eu posso confiar A alegria de estar com ele Com nada sei que posso comparar Jesus é o meu melhor amigo Vem comigo agora Vem! Oh, 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 Jesus é o amor A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor Oh, 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 Jesus é o amor A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor LB Divulgações, o moral de Itajibá, Bahia Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar Filhinho, e aí meu amigo Cícero Oliveira Tamo junto, D.B. Júnior Opa, vamos adorar esse Deus maravilhoso E bora Escute Aqui, ó Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia De repente tudo volta ao lugar De repente a casa volta a ser um lar De repente a gente senta pra ouvir Só agora a gente para de exigir De repente a gente volta a amar De repente dá saudade de abraçar De repente protegemos os avós Mas na verdade sempre este verão só De repente o nosso barco se encheu De repente não há rico e nem plebeu De repente todo mundo quer remar De repente todo mundo quer remar Mas sem comandante não saímos do lugar De repente a gente lembra que pecou De repente só Jesus é o Senhor De repente o bem vence o mal Não importa o que se fez no carnaval Não importa o que se fez no carnaval Só há uma esperança Só há uma esperança Só há uma saída Só há uma esperança Só há um remédio 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 Pra essa ferida Só há um remédio Jesus 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 LB Divulgações O Moral de Itajibabaia Teu guia, meu Senhor, meu rei, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Jesus, em primeiro lugar tá na mente e no coração, Espírito Santo inspira meu campo e atrai multidão. Que bom estar ao teu lado longe do pecado, papai, curtindo essa louvadeira louvar o teu nome é bom demais. A honra, a glória e todo mundo seja dado a ti, porque tua graça me basta contigo, eu posso sorrir. Jesus, verdadeira alegria é a minha razão de viver, a paz e o amor que eu preciso na vida pra poder vencer. Meu guia, meu Senhor, meu rei, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Meu guia, meu Senhor, meu rei, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Jesus, Jesus, em primeiro lugar tá na mente e no coração, Espírito Santo inspira meu campo e atrai multidão. Que bom estar ao teu lado longe do pecado, papai, curtindo essa louvadeira louvar o teu nome é bom demais. A honra, a glória e todo mundo seja dado a ti, porque tua graça me basta contigo, eu posso sorrir. Jesus, verdadeira alegria é a minha razão de viver, a paz e o amor que eu preciso na vida pra poder vencer. Meu guia, meu Senhor, meu rei, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Meu guia, meu rei, meu rei, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Meu guia, meu rei, 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 meu Meu rei e bom pastor, o pão da vida o grande eu sou, teu braço forte me salvou, meu guia, meu senhor, meu rei e bom pastor. O pão da vida o grande eu sou, teu braço forte me salvou, meu guia, meu senhor, meu rei e bom pastor, o pão da vida o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Aleluia! Glória a Deus! Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá agora no Instagram, Facebook, Twitter, arroba DDJuniorOficial. Só tenho que agradecer ao Senhor Jesus Cristo, meu guia e agradecer aos grandes parceiros Renzo Vernai pela direção e edição do clipe, Samuel Semear e toda a sua família, Pastor Lau, meu percussionista, meu amigo, tamo junto, Léo Castro que fez a produção musical lá em Salvador, lá no WR, foi show de bola, A gravadora Sara Music e a galera da Rede Jovens do Ministério Internacional do Salvador. A cobertura do Los Manos realmente fez toda a diferença. Obrigado gente, tamo junto e olha, não esqueça, vai lá nas plataformas digitais pra curtir essa canção, meu guia. Deus te abençoe e até o próximo clipe. Tamo junto, filhinho de papai! Meu guia, meu senhor, meu reino, meu pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou, Jesus. Deus te abençoe e até o próximo clipe.